é um case de sucesso e por que mudou? e justo no meio do campeonato que é um absurdo, perdemos grande receita com isso e nós queremos entender porque essa mudança dessa empresa que é conceituada por uma outra nada contra, mas uma menor sem ter feito um teste antes que é isso que nós queremos entender também nós já estamos trabalhando em cima disso não só essa empresa, a gente quer entender o contrato teve uma palestra no qual, como eu não sou conselheiro não quis mais participar já tenho meus mandatos suficientes tenho que dar oportunidade para outros, conhecer e participar da política e o que nos passaram foi que essa empresa palestrou mostrou algumas situações, não sei se tem multa se não tem, mas nós queremos melhorar para que ela melhore claro que a gente vai ter uma equipe acessória que tome conta disso porque o nosso carro-chefe, além de encher a nossa arena enche o cofre do Corinthians e Corinthians hoje depende dessa receita então por que não tratar muito melhor? é o que eu falo tem que parar de sangrar o torcedor nós temos que dar qualidade para esse torcedor e com um custo melhor com certeza a gente vai encher mais não só na nossa arena mas como vai trazer grandes receitas para nós e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma